Olá, Leonardo Marinho na área. Nesse vídeo, nós vamos aprender uma ferramenta chamada Crashlytics. Basicamente, Crashlytics serve para a gente conseguir rastrear, monitorar e gerar relatórios de erros e exceções em nossos aplicativos. Nesse vídeo, vou ensinar em Flutter, que é meu queridinho, e a gente vai continuar a série de Flutter com Firebase, que já temos gravado aqui. Legal? Então, se você não comprou os últimos vídeos, não tem problema, o código vai estar, o link, nesse vídeo para você continuar a partir do que a gente parou nos últimos vídeos. Mas a ideia é que você faça desde o primeiro. Então, você vai aprender a configurar o Firebase no projeto Flutter, você vai aprender a configurar o Realtime Database, e a gente vai conseguir ir seguindo com o nosso projeto de lista de tarefas. E agora, a gente vai monitorar possíveis erros. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir no meu Firebase. Então, estou no Firebase, venho no projeto TudoList Alura, vou abrir a parte de Crashlytics, que eu já estava antes, mas fiz o caminho só para você ver como que é. E no Crashlytics, vai ter um botão escrito ativar o Crashlytics. Aqui, como eu já apertei para ativar, ele está nesse modo aqui, esperando detectar algum erro para fazer o dashboard começar a gerar os relatórios. Legal? Então, a parte do Crashlytics que a gente tem que fazer no console Firebase é só essa. E agora, a gente vai para o Flutter. Então, no Flutter, acessa o site firebase.flutter.dev. Esse site é uma documentação de vários plugins que existem de Flutter para se comunicar com o Firebase. Bacana? Então, dentre as soluções, nós temos aqui Crashlytics na tela. Show? Então, eu vou apertar em Firebase Crashlytics, ele leva a gente para o GitHub, não é o que eu quero. Então, vou fechar, vou voltar. Vamos na documentação. Agora, eu estou onde eu quero. Cá na documentação do Flutter file, ele tem todas as extensões documentadas nesse menu lateral esquerdo. Então, a gente desce e aperta em Crashlytics no menu. E a primeira opção vai ser em Overview. Legal? Então, está aberta a parte do Crashlytics. Aqui tem uma explicação de leve do que ele faz, tem um vídeo bonitinho e tal, mas não vou rodar aqui na aula isso. Se você quiser, pode assistir, recomendo. E na instalação é onde a gente está interessado. Vamos copiar o Firebase Crashlytics nessa sugestão aqui de instalação no PubSpec.tml. Vamos voltar no Intelidia. E eu vou colar essa declaração de extensão dentro do PubSpec.tml embaixo da declaração do Firebase Database, lá na parte de dependencies. Legal? Então, eu vou dar um PubGet e vou esperar ele baixar. Enquanto isso, ele baixa a dependência. Vamos descendo lá na documentação. Então, volta para o navegador. Vamos descer um pouco mais na documentação do Crashlytics para o Flutter. E vamos ver que, olha só, tem uma configuração que a gente tem que fazer no arquivo build.gradle na pasta Android. Eu vou selecionar. Vou copiar. Então, eu vou lá na pasta Android. Volto para o Intelidia, né? Vou lá na pasta Android. Vou em build.gradle, que está na altura da pasta Android. Nós vamos adicionar o que a gente copiou dentro da parte de dependencies. Legal? Então, colo nas dependencies e salvo. Volta para a documentação. Vai documentação, vai código, documentação, código. Bira de programador é assim. E vamos descer, então. Então, vamos copiar agora o que a gente vai declarar lá no arquivo Android. No arquivo build.gradle, que está na pasta Android e app, né? Pasta app. Então, vamos lá. Pasta Android. Pasta app. Arquivo build.gradle. Abri ele. E na seção onde tem os applies, que fica mais ou menos na linha 24, 25 do arquivo. A gente cola embaixo do Google Services. Legal? Aquele Google Services que a gente declarou lá no primeiro vídeo, quando configurou o Firebase com o Flutter. Ufa, foi. Então, a parte Android está configurada. Vamos apertar em next step no final da página, né? Então, a gente pula aqui para a parte de users, com o que a gente usa o Crashlytics no projeto. Então, a gente consegue detectar dois tipos de exceções. Exceções de aplicativo e exceções de comunicação web. A exceção de aplicativo pode ser, acabou a memória RAM do sistema operacional, do celular, do dispositivo móvel geral, pode ser tablet, acabou a memória RAM, ou o disco está cheio, ou tem uma incompatibilidade entre o sistema operacional e o aplicativo. Enfim, exceções que podem acontecer envolvendo o funcionamento do aplicativo com o hardware ou o sistema operacional. Isso é a exceção de aplicativo. E tem as exceções de comunicação, que são, por exemplo, estou sem internet e preciso enviar um dado para o Firebase, que é o que a gente vai fazer agora, com o real-time, né? Então, vamos ver como é a diferença disso, como que a gente pega esses reportes de erro. A diferença, basicamente, é a seguinte. O Flutter monitora exceções de aplicativo. Exceções de comunicação, não. Fica por nossa conta para a gente conseguir registrar isso, tá? Até porque exceções de comunicação não são bem erros. São comportamentos que não são o que a gente esperava, mas são comportamentos. Diferente de uma exceção de aplicativo, que realmente é um erro que para a aplicação toda e é fatal e parou tudo, né? Essas o Flutter detecta. Então, vamos descendo nessa parte de Usage. Vamos descendo, vamos descendo. Tem uma seção aqui bem bacana, chamada Handling Uncount Errors. Basicamente, ela ensina como que a gente configura o Flutter para o Crash Lead que ser avisado sempre que o Flutter detectar um estouro de erro, alguma coisa que deu errado. Então, copia essa linha FlutterError.eOnError, né? E vamos lá no arquivo main.dart. E eu vou colar ela dentro do main.dart, embaixo de tudo que a gente já tinha feito, que estava declarado. Deixa eu fechar o menu lateral. Que estava declarado aqui no método main. Show? Vou dar dois cliques em cima do Firebase Crashlytics e vou mandar importar. Então, já está importado bonitão aqui. E agora, o Flutter, quando rodar, vai estar monitorando e se ele detectar algum erro, ele já passa direto lá para o Crashlytics. Show? Vou fechar as abas que estavam abertas de build e de pubspec para facilitar a gente trabalhar aqui. E agora, a gente precisa resolver essa questão do dashboard do Crashlytics. Ele está aguardando uma exceção para poder começar a gerar o dashboard. Como que a gente cria essa exceção? Na documentação, agora a gente subiu um pouco. Ele dá um bisu, ele dá um macete aqui de como que a gente pode estourar uma exceção forçada. Então, se a gente usar Firebase Crashlytics.instance.crash, ele vai quebrar a aplicação. Ele vai dar erro. Então, vamos forçar esse erro para testar se a comunicação entre o nosso aplicativo e o Crashlytics está funcionando legal. Então, eu vou na tela To Do List Screen. Lá onde tem o Floating Action Button, lá bem no final do arquivo, que é aquele botão flutuante de adicionar a tarefa. Antes do método AddTask, eu vou colar esse código do Crashlytics.instance.crash. Vou dar dois cliques nele, vou na lâmpada, mando importar na classe. E beleza, Crashlytics está importado na To Do List Screen. Salvei. E agora eu vou dar play para rodar o código no emulador e a gente consegue testar. Quando a gente apertar o botão, ele vai ter que estourar um erro. Então, dei play aqui e vou esperar ele terminar de executar no emulador. Pronto, terminou de rodar o código. Então, vamos olhar o emulador como é que está. E temos aqui o nosso To Do List. Legal? Só apertar cá no botão de adicionar a tarefa, tem que quebrar tudo. E o que eu vou fazer? Vou deixar já o dashboard do Crashlytics aberto no fundo ali. Então, vamos ver se ele vai detectar a mesma quebra do erro ou não. Show. Apertei. A aplicação quebrou. Mas lá ainda não detectou. Então, o que pode ter acontecido? O celular está conectado no Wi-Fi, o smartphone. Vou apertar no To Do List de novo. Vou abrir o aplicativo novamente para ver se ele sincroniza. E paralelo a isso, se a gente olhar cá no console, olha só. Ele já detectou uma fatal exception, tá? Então, foi uma exceção fatal. Fechou o aplicativo e basicamente está dizendo que... This is a test crash caused by calling .crash in Dart. Este é um teste de quebra causado pela chamada .crash no Dart. Então, ele já entendeu esse erro. Quando a gente volta lá no Crashlytics, eu dei um tempinho justamente para dar tempo dele carregar, né? Leva um tempinho entre esse envio e tal. Está aqui que teve uma falha. E se a gente abrir a falha que teve, ele vai dar para a gente exatamente aquela mensagem que teve lá. Cadê? Cadê? Esse é um teste de crash causado pelo Crash in Dart. Então, a gente já sabe que está funcionando, que o Crashlytics está monitorando as quebras do aplicativo. Show? Então, beleza. Agora, vamos fazer uma coisa diferente? Agora, vamos tentar uma exceção de comunicação? Então, olha só. Cadê? 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 Vou subindo no código. Deixa eu pesquisar aqui. Fica mais fácil. Database. Reference. E eu quero... Esse cara aqui. Beleza. Eu quero lá no Elevated Button, onde tem o salvar, o código que a gente envia uma tarefa para o Firebase. Legal? E que vamos testar o seguinte. E se não tiver internet? Ou se não tiver chegado lá no Firebase? Ou se o link estiver errado? O que a gente faz? A gente testa o erro. Então, eu boto o .cat erro. E que a gente pode passar uma função anônima, como a mensagem de erro, por exemplo. Show. E dentro dela, a gente coloca Firebase Crashlytics.instance.setCustomKey. Então, por exemplo, a gente pode setar uma chave customizada para lá no relatório de erro, a gente ter mais informações de qual o erro que aconteceu, o que a gente está lidando. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui local. Qual foi o local da aplicação que esse erro aconteceu, por exemplo. E foi dentro do método addTask. Foi no método de adicionar tarefa. E agora a gente chama lá Firebase. A gente falou só. Firebase Crashlytics.instance. E agora a gente tem que salvar esse erro lá. RecordError. E aqui a gente pode passar o erro propriamente dito, que é a variável que está vindo da exceção. E stack a gente pode passar como nula mesmo. A gente não está registrando nada da stack do ambiente que a gente está trabalhando agora. Legal? Salvei. E vou também fazer uma coisa legal aqui para a gente poder ver no console o erro acontecendo. Então, vou dar um print. Colocar aqui uns joguinhos da velha. Hoje em dia é hashtag. Está chique. Quando era criança era joguinho da velha. Não conseguia ver. Print. E vou mostrar o erro embaixo desse monte de joguinho da velha aqui só para a gente poder ver melhor no terminal o que está acontecendo. Bacana? Então, agora a gente consegue fazer um teste. Só que assim, não vai estourar erro porque está tudo certinho. A conexão com Firebase está funcionando. Está tudo certo. Então, a gente tem que forçar um cenário de erro. Então, eu vou subir, 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 subir a montanha, subir, subimos. Lá em cima na declaração do database reference, onde a gente seta a URL do banco de dados no real-time database do Firebase, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha e vou colocar uma URL falsa. Mas o que isso aqui pode significar? Pode ser, por exemplo, que o projeto mudou a URL lá no Firebase. Alguém mudou a URL no Firebase, por exemplo, do banco de dados ou migrou o banco de dados ou não atualizou o código aqui. Então, vai quebrar. E é isso que a gente vai pegar. Tipo, poxa, se alguém deu alguma bobeira e a URL está errada ou a internet não está conectada ou alguma coisa do gênero, aquela exceção lá embaixo vai estourar. E aí, a próxima vez que o aplicativo for aberto, não acontece na hora o registro. O aplicativo tem que abrir novamente para o relatório ser enviado. Essa é a regra do Crashlytics no Flutter. Está lá na documentação. Depois, se você quiser dar uma olhada. Então, basicamente, o erro vai acontecer. E a próxima vez que o aplicativo fechar e abrir, ele vai enviar lá para o relatório de erro. Então, salvei aqui. Vou mandar executar o aplicativo para a gente fazer um teste. Legal, o código rodou. Se a gente vier aqui, o aplicativo está aberto. Só que o console já está estourando um monte de coisa aqui, né? Está me xingando aqui até dizer chega. Basicamente, ele está reclamando que tem um Firebase Database URL especificado errado. Então, quer dizer, ele tentou buscar os dados lá do Crashlytics e já não achou. Só que assim, ele não vai registrar no Crashlytics esse erro que está aparecendo no console porque ele foi disparado na hora que a gente obtém os dados e não na hora que a gente efetivamente está enviando os dados que a gente colocou. Então, por exemplo, quando rola o SelectedDay, vamos visitar os métodos aqui, que ele vai lá no Crashlytics e busca um snapshot, é aqui que está estourando aquele erro porque ele não está achando o banco de dados no Crashlytics. Só que a gente não colocou aqui no Crashlytics, não, perdão, no Real-Time Database. Só que a gente não colocou aqui uma chamada ao Crashlytics para registrar esse erro. Então, isso aqui não vai ser pego. Mas se a gente mandar adicionar uma tarefa lá, vai dar xabal. Então, vamos testar. Limpei o console. Abrir lá o aplicativo. Opa, está dando Crashlytics. A gente esqueceu de tirar lá a função de Crashlytics. Então, vamos tirar. Ponto, Crashlytics. A gente esqueceu de tirar o Instance Crashlytics. Legal? Tirei o Instance Crashlytics. Posso mudar o aplicativo rodar de volta. A gente vai ver a coisa acontecer. Pronto. O aplicativo voltou à vida. E o erro lá ainda continua. Então, vou limpar. Vou apertar no maisinho. E agora, o aplicativo não fecha. Então, vou colocar aqui. Tarefa de teste, por exemplo. E a descrição vai ser ABCD. Mega criativo. Vou limpar o terminal lá. E vou apertar em salvar. Olha só. Estourou um monte de erro lá. E a tarefa foi adicionada aqui na lista. Está aí tudo bem. Mas olha só. Vamos dar uma olhada nesse monte de erro que deu aqui. Olha, deu os nossos joguinhos da velha. Ele está aqui. Plataforma. Exception. Invalid. Firebase. Database. URL. Specified. Alura. Então, ele está dizendo que a URL especificada, o link especificado para o banco de dados está errado. E ele está como Alura. Não foi encontrado. Agora, se a gente subir um pouco mais, tem aqui um registro do Firebase Crashlytics. E ele está dizendo a mesma coisa. Então, aqui está dizendo que o Crashlytics pescou o que a gente mandou para ele. E agora, a gente fecha o aplicativo. Então, matei o aplicativo completamente. Zerei ele. E vou abrir de novo. Para quê? Para ele poder enviar os dados lá para o Crashlytics. Então, esperar ele abrir. Abriu. E aí, geralmente, ele demora um tempinho. Não é instantâneo. E olha só. A gente só tem um erro por enquanto no Crashlytics. Só mandar recarregar o Crashlytics para ver. Vamos ver se já tem dois erros agora. Ó. Dois erros encontrados. Tá? Deixa eu abrir lá em cima. Temos duas falhas detectadas. Ó. Vou fechar os filtros. que ele vai mostrar para a gente. Legal? Então, temos duas falhas detectadas em cima da observação do nosso aplicativo. Show? Então, era isso que eu queria te mostrar. Basicamente, o Crashlytics não tem segredo. Ele vai detalhar os erros. Ele vai mostrar as coisas que tem de problema. Ele vai dar os caminhos para a gente. Tá? E sempre que acontecer uma exceção, algum problema, ele vai registrar e ser muito legal para a gente poder ter uma noção real do que a gente está trabalhando, como que a gente está mexendo, o que o usuário está vivenciando, se está tendo uma experiência boa, uma experiência ruim, como que está rolando. Legal? Então, era isso que eu queria te mostrar. Olha só. Está aqui o erro. Vale ver esse Crashlytics. O erro que a gente disparou lá. Uma exceção não fatal. Se nós viermos em chaves, que foi aquele set custom key, está aqui, método addTask, o local que a gente especificou como chave. Tá? E aqui está o erro legalzão lá, dizendo que tem uma URL inválida na database chamada Lura. Então, com isso, a gente consegue dar uma olhada no código e sacar que está errado aqui. Que está errado lá o database com a Lura. Legal? Então, se a gente descomentar, ele vai voltar a funcionar normalmente. Então, era isso que eu queria te mostrar. Espero que você tenha gostado e o Crashlytics é muito útil para mim. Então, espero que seja muito útil para você. E ele é tão útil que a gente pensou em um curso só de Crashlytics com Flutter. Então, dá uma olhada lá, porque é um curso super legal. Detalhe é muito melhor o Crashlytics, detalha várias coisas dele. Ensina a fazer tudo do zero. Bem bacana. E espero que seja útil para você. Então, forte abraço. Até os nossos próximos vídeos. E tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de Mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multi-plataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Vem estudar com a gente! e aí e aí e aí e aí e aí e aí